Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Aulas de Computação. Meu nome é Adriano Santos, eu sou professor de cursos de computação e nesse vídeo de hoje eu quero voltar a um assunto muito importante e que geralmente gera um burburinho na área de desenvolvimento de software, principalmente para pessoas que não têm muito conhecimento de como estão andando o estado da arte em relação a inteligências artificiais para substituir programadores. Nessa semana, uma das empresas que mais cresce na área de inteligência artificial, especificamente em software, chamada DeepMind, liberou os resultados de uma ferramenta que seus cientistas criaram, chamada AlphaCode, que obteve resultados muito significativos em relação a competições de programação. O AlphaCode é uma inteligência artificial que gera código único, que ela mesmo gerou, que a própria inteligência artificial gerou, ou seja, ela não copia código de ninguém, ela não copia código de outros autores, diferente do GitHub Copilot, que faz recomendações de códigos de outras pessoas. Eu vou explicar um pouco sobre as diferenças entre o AlphaCode e o GitHub Copilot. O AlphaCode e o GitHub Copilot são diferentes? Sim, completamente diferentes. Diferentes da água para o vinho. Bom, primeiro, o GitHub Copilot é um sistema de recomendação que você digita para ele o que você quer, com linguagem natural, e ele vai te retornar código ali que ele acha nos milhares de códigos que ele tem treinado na base do GitHub ali, os milhares de códigos que tem na base do GitHub. Então você fala assim, olha, eu quero o algoritmo de Dijkstra. Ele vai lá e busca para você. Ou então você está lá numa lógica de negócio, de back-end, por exemplo, desenvolvimento web na API, na parte de inserir a lógica de negócio de um sistema de cadastro de estudantes. Ele vai lá e você digita para ele, olha, eu quero aqui a lógica dos estudantes para o cadastro. Ele vai lá e pega aquele código específico para a linguagem que você está trabalhando. Ele olha a extensão do arquivo e pega aquilo ali. Já o Alpha Code não. O Alpha Code é completamente diferente. O Alpha Code vai trabalhar com o código próprio que a IA gerou. Então ele vai pegar uma descrição de um problema em linguagem natural e vai resultar para você em um código próprio que somente ela gerou. Ou seja, ela não copia código de ninguém. Pode ser que um humano tenha um código parecido com a solução que a IA gerou? Sim, claro. Mas ela busca gerar um código próprio dela. A DeepMind fez uma parceria com uma empresa chamada Code Forces para passar um problema, um Programming Contest, um problema de competição, de programação, para ser resolvido pelo Alpha Code. O nome do problema é Deep Backspaces. Um problema relativamente médio. Um problema médio que exige uma combinação de pensamento crítico para ser resolvido, conhecimento de algoritmos e estruturas de dados. O problema que foi passado para ser resolvido pelo Alpha Code foi um problema chamado Deep Backspaces. É um problema que a Alpha Code pegou de uma empresa chamada Code Forces que disponibiliza para programadores do mundo inteiro desafios de programação. O desafio consiste em... O nome dele é Deep Backspaces. Então eu tenho, por exemplo, como entrada para o algoritmo, duas strings compostas com vários caracteres. Então eu tenho uma string S e uma string T, por exemplo. O objetivo é, digitando caracteres e usando a tecla Backspace, eu consigo chegar a partir da string S no valor que tem na string B, no conteúdo da string B. Então é isso que o algoritmo faz. E aí tem algumas regrinhas com o Deep Backspaces. Nesse caso, por exemplo, se eu usar o Backspaces, eu apago dois caracteres. O Backspaces, em vez de ele apagar um, eu apago dois ao mesmo tempo. Um Backspace que apaga dois caracteres. Então tem algumas regrinhas que eu vou deixar na descrição do problema e no link da descrição do vídeo. Eu vou deixar esse link aí para o problema, o link para a página do AlphaCode na descrição do vídeo. E o AlphaCode, então, ele gerou um código autoral a partir da descrição do problema que foi muito bem avaliado pela empresa Code Forces. A própria Code Forces disse que o código que o AlphaCode gerou, o código de autoria própria, está ali ranqueado entre os 54% melhores desenvolvedores que resolveram aquele problema. Ou seja, está muito bem classificado. Mas essa questão, como eu já falei, não é nova. Essa questão de IaaS para substituir programadores. Isso não é novo. Eu já mostrei no vídeo quando eu apresentei o GitHub Copilot e falei sobre ele. Eu mostrei artigos científicos já, alguns até bem antigos, do GPT-3, outras notícias e outras citações que mostram que cientistas já vêm trabalhando com a possibilidade de IaaS produzindo código fonte autoral para substituir programadores. Isso não é novo. Mas aí tem gente que vem e fala o seguinte. Mas Adriano, esse problema é um problema relativamente simples, um problema de nível médio, de nível de dificuldade médio. Qualquer um desenvolvedor pode resolver. Não. Não se enganem. Não é bem simples assim. Geralmente essas competições de programação exigem combinação de pensamento crítico e algoritmo estruturas de dados, estruturas mais complexas e algumas artimanhas de projeto e análise de algoritmos que só quem foi para a faculdade consegue resolver. Mas Adriano, esse problema é de nível mediano. Qualquer desenvolvedor pode tentar resolvê-lo, consegue resolvê-lo. Não. Não é bem assim. Esses problemas, mesmo de níveis medianos para difíceis, são problemas que não são resolvidos por todas as pessoas, todos os desenvolvedores. Geralmente exigem desenvolvedores que tenham conhecimento de projeto e análise de algoritmos, pensamento crítico, algoritmos e estruturas de dados. Então geralmente são desenvolvedores que cursaram uma universidade que conseguem resolver esse tipo de coisa. Mas podem falar assim, Adriano, você está sendo um pouco elitista, falando que só desenvolvedores que fazem faculdade conseguem resolver. Não. Não é questão de ser elitista. É questão de ser realista. Muitos desenvolvedores, principalmente na área de web, e agora alguns desenvolvedores estão entrando na área de ciência dos dados, mais no foco comercial de empresas, né, de desenvolvimento comercial, esses desenvolvedores que não têm faculdade, muitas vezes eles não passaram pelos algoritmos clássicos da literatura, eles não têm noção aí de algoritmos e estruturas de dados, noções como programação dinâmica, eles não têm noções de todas as estruturas de dados que existem e todas as artimanhas para a resolução de algoritmos para determinados problemas que existem na literatura. Então, por exemplo, se eu falo, olha, eu tenho um problema aqui, esse problema ele consegue ser modelado em grafos? Geralmente um aluno que fez universidade consegue ver isso. Um aluno que não fez não consegue. Outra coisa, eu tenho aqui um problema modelado em grafos que eu tenho as arestas dos grafos com peso negativo. Um aluno que fez faculdade geralmente vai relembrar, olha, eu acho que o algoritmo de Belman Ford resolve isso aqui. O de Dijkstra não. Viram a diferença? Então não é questão de ser elitista, é questão de ser realista. Então, quando eu trouxe aqui, no vídeo do GitHub Copilot, que eu fiz algumas considerações em relação a desenvolvedores sendo substituídos por inteligências artificiais, eu não imaginaria que o desenvolvimento estivesse tão rápido como está agora. Essa revelação da DeepMind realmente veio assim como uma surpresa, uma grata surpresa. E é extremamente interessante a gente ver essa evolução. É algo que eu já venho comentando, e venho comentando com amigos próximos e outras pessoas que conheço da área, que isso sim está para acontecer. Eu não imaginei que seria tão rápido, e eu acho que isso agora, nos próximos cinco anos, vai andar em passos cada vez mais largos. E donos de empresas têm sim interesse em substituir alguns desenvolvedores por inteligências artificiais. É algo que eu acho que eu não falei aqui no canal, mas eu vou falar agora. Desenvolvedores que não se atualizarem, que não procurarem estudar em fundamentos da computação, ou seja, os principais algoritmos da literatura, as principais estruturas de dados da literatura, conceitos profundos de computação, principalmente de projeto e análise de algoritmos, vão ficar para trás. Por quê? Desenvolvedores que só sabem trabalhar com frameworks, e fora do framework, ele não consegue fazer nada. Ou seja, se eu der um problema, alguma coisa que exija um conhecimento além do que o framework faz, esse desenvolvedor não vai conseguir ir além disso aí. E outra coisa, muitos desenvolvedores que entram na área de computação somente trabalhando com uma determinada tecnologia, um determinado framework, espera-se o quê dele? Espera-se evolução. Geralmente, para ele ter essa evolução, para ele conseguir fazer esse shift de mudança de linguagem, de conseguir evoluir, acompanhar as evoluções das tecnologias, é importante que ele tenha uma base sólida, que geralmente uma universidade dá. Então, nesse caso, esses desenvolvedores que não quiserem evoluir, que são simplesmente desenvolvedores copiadores de código, que sabem fazer somente um back-end, ou um front-end ali, ou um full stack, que é um bem copiador de código mesmo, que sabe só aquele básico, fazer o que a gente chama de crude, esse cara vai ficar para trás, porque uma ferramenta dessa vai substituí-lo. Eu vou deixar aqui os links para o meu vídeo do GitHub Copilot, vou deixar na descrição do vídeo, onde eu falo sobre artigos já mais antigos, e outros artigos até de recente, nos últimos 10 anos, falando sobre IaaS e gerando código próprio. O AlphaCode, ele é uma grata surpresa, ele é o futuro, a DeepMinding tem trabalhado com bons algoritmos, criado bons algoritmos para soluções de inteligência artificial. Eu já trouxe também até um vídeo aqui no canal, falando sobre um artigo publicado de um autor chamado Gabriel Iazon, que ele trabalha na DeepMinding, ele trabalha especificamente na área focada em justiça para inteligência artificial, e eu acho extremamente interessante. É uma empresa que tem crescido bastante, então eu vou deixar vários links aí sobre tudo que eu estou falando, as referências sobre tudo que eu estou falando, e vídeos que eu já tratei sobre isso aqui na descrição do vídeo. Então é interessante, deixem nos comentários aí mais coisas que vocês queiram falar, discussões, alguma coisa que eu deixei de falar aqui. Uma grata surpresa aí, mais uma vez, o AlphaCode, gerando código autoral, diferente do GitHub Copilot, ele gerou um código limpo, um código bem feito, Ah, uma outra coisa que o AlphaCode falou, que é interessante também a gente falar aqui. Nesse caso, o AlphaCode ainda é perfeito? Não. Em alguns outros testes que eles fizeram, o AlphaCode tem alguns problemas, tem alguns bugs. Mas assim, já é um caminho muito bom. Ele já gerou código muito bem feito. Então, por exemplo, o que que precisaria? Isso em uma empresa comercial, pensando hipoteticamente. Você pode colocar, por exemplo, o AlphaCode, para programar ali soluções a partir de documentos de requisitos, a partir de requisitos, e você vai ter uma pequena equipe ali, desenvolvedores mais experientes, para verificar aqueles códigos, obviamente, antes de mandar tudo. Agora, se vê que o negócio está andando redondo, é claro, manda. Só que, obviamente, nenhum desenvolvedor vai deixar, nenhuma empresa vai deixar tudo, ao Deus dará, somente na mão da IA. A gente vai passar por uma revolução na indústria de desenvolvimento de software. Há espaço para uma revolução com essas inteligências artificiais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço a audiência de todos até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.